Fala galera! Tô aqui hoje com o controle Gênesis do Vitor Amaro. Como vocês podem ver aí, ele pediu com o tema do Gile, ele comprou comigo, foi pelo Mercado Livre. Com o tema do Gile, eu confeccionei esse aqui pra ele. Na verdade eu tava com esse aqui pronto, né? Já tinha feito ele aqui, ia passar pra algum cliente, ele perguntou o que eu tinha disponível, eu falei com ele que eu tinha esse aqui e ele finalizou a compra. Então aqui é o vídeo mostrando ele em funcionamento, essa versão é a que usa Dual Shop Juntos. Bom galera, esse aí é um vídeozinho rápido mesmo, só mostrando como você pode ter, Ele funcionando Vou embalar aqui agora Mandar para ele que está ansioso Como sempre E agradeço o pessoal que tem assistido o vídeo Tem compartilhado e tem me ajudado bastante A divulgação do meu trabalho Qualquer dúvida pode deixar nos comentários Meus contatos estão aí WhatsApp, Facebook As outras redes sociais Para entrar em contato comigo Caso você tenha alguma dúvida no produto Tem também link para fazer a compra direto pelo Mercado Livre Quem quiser aí Os links que eu coloco O anúncio está como usado Mas é novo porque o frete é grátis Então eu coloco o frete grátis Para compensar Mas é isso aí galera Muito obrigado Aquele abraço Valeu